Os organizadores do evento aqui, por exemplo, o Daniel Manuel, a equipe da Arco e os demais que estão fazendo parte da organização do seu evento. Bem, a nossa avaliação sempre vai contar com quatro características muito importantes que devem estar em perfeita sincronia, porque essa é a forma que nós temos que levar em consideração. Nós sempre vamos avaliar a raça, nós sempre vamos avaliar a capacidade produtiva do animal, que é a carcaça, a qualidade de carne dele, e vamos avaliar a funcionalidade. Todas essas características têm que estar em perfeita sincronia com o quesito importantíssimo, que é feminilidade e masculinidade. As filhas precisam ser femininas e os machos, que vamos avaliar, precisam ser masculinas. E essas quatro características têm que estar em perfeita sincronia. Nós não queremos um animal com muita raça e pouca carne, nós não queremos um animal com muita carne e pouca funcionalidade, nós não queremos um animal com muita raça, muita carne, mas que não seja nem feminino nem masculino. Nós queremos um animal com um balanço uniforme, porque ali nós sabemos que não tem um senão. Nós não temos características negativas de um animal que classificamos como campeão, o reservado campeão, o grande campeão, o reservado agente campeão. Então, sempre o melhor animal vai ser o animal mais completo. Ele ser o menor, maior, ele sempre vai ter que ser completo na nossa avaliação. Bem, falando da reservada campeã da raça berganês, nós temos essa fêmea que não está preparada para uma avaliação, mas se mostrou muito bem, mas gostaria que vocês entendessem que ela não se mostra muito bem, porque ela não está devidamente preparada, adaptada a essa condição. Mas, mesmo assim, nós observamos ela em estação, nós observamos ela em movimento e ela consegue mostrar características que são essenciais à raça berganês. Observem a qualidade ou formação de cabeça, o chanfro, ele é ultra-capérico. Nós chegamos que fosse mais ainda, mas ainda não está dentro do padrão da raça berganês. Nós conseguimos mostrar muito bem isso. Nós temos uma orelha que está no limite, ideal para a raça também. Nós temos uma conformação de carne proporcional à idade desses animais, animais deprimentes, animais muito jovens. É uma fêmea muito feminina. Com relação à sua funcionalidade, também se mostrou muito bem. Quando comparamos ela com a fêmea classificada como campeã, a fêmea campeã tem uma leve superioridade, principalmente no quesito, com formação de cabeça, mas tem uma fêmea muito feminina, muito lançada, uma conformação de carne também excepcional e bastante funcionalidade nesse animais. Quando falando em funcionalidade, o senhor precisa observar que é a qualidade das pernas e das mãos dos animais. Não adianta nós termos muita carne e nós entendemos que ele não vai conseguir suportar o peso inserido sobre o seu apronto. É como se nós tivéssemos um carro e não tivéssemos as rodas balançadas, porque sem as rodas balançadas, sem o devido funcionamento das rodas, certamente o carro em pouco tempo vai estragar um rolamento, estragar outra peça e ele não vai mais servir. Então nós queremos, quando falamos de funcionalidade manual, que seja produtivo e que tenha uma vida útil longa. Espero que os senhores entendam, porque a partir de agora vocês vão sempre me ouvir falar sobre essa psicologia, essas caracanhas. Então a filha cascada, como campeã, apresente a nossa caridade e por isso merece a nossa caridade aqui. Obrigado e vamos andar bem a todos os ganhos. Com a metade do Bruno Sobragas, seguimos da equipe disso com a nossa pergânea. Com a metade do Bruno Sobragas, seguimos da equipe do Bruno Sobragas, seguimos da equipe do Bruno Sobragas. Com a metade do Bruno Sobragas, seguimos da equipe do Bruno Sobragas. A equipe do Bruno Sobragas, seguimos da equipe do Bruno Sobragas. Com a metade do Bruno Sobragas. Presidente César Cardoso Barros e a Associação dos Filadonas e Caprín das Ovidas em São José da Tapa de Região, Asportes, Presidente Anderson Cardoso Barros. Patrocínio, Palavra do Nordeste, Parque de Mata Transito, Governo Federal, Sebrae e Governo do Estado de Alagoas, com apoio da FECA Calabias, Guilherme Acute, ACAM, MDS Aventos Agropecuários e MFERA. Atenção, senhoras e senhores.